Música Muito bom dia pra você que está ligado nesta manhã de quarta-feira na programação do Canal Rural, tanto pela TV quanto pela internet, pela nossa página no Facebook. Seja bem-vindo, obrigado pela sua companhia desde cedo, a gente está aqui no estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá e você é o nosso convidado agora a participar com a gente, ficar sabendo um pouco mais sobre os assuntos que traremos hoje no Bom Dia Senar Mato Grosso. Sabe que nosso encontro aqui é semanal, todas as quartas-feiras e sempre a gente traz aqui para o programa, traz aqui para o estúdio, pessoas que podem te ajudar de alguma forma, seja com orientação técnica, seja com orientação que diz respeito à tua lida, na atividade de campo, pecuária, agricultura, enfim, todos os tratos que você precisa são informações técnicas de gente capacitada para isso. Ou então, assuntos fiscais, assuntos tributários, como é o caso de hoje. Olha só o nosso tema, o nosso convidado, quem está aqui comigo é o Tiago. Bom dia, Tiago, tudo bem? Bom dia, Patrone, bom dia a todos. O Tiago, que é analista de assuntos trabalhistas e tributários da FAMATO, a Federação de Agricultura e Pecuária aqui de Mato Grosso, vai trazer esse assunto que é extremamente importante e que diz respeito não só ao produtor aqui de Mato Grosso. Então, você que está nos acompanhando de qualquer outro estado do país, fica ligado porque essa informação vai te ajudar também, que é a obrigatoriedade do livro Caixa Digital do Produtor Rural, é isso, né Tiago? É algo relativamente novo, explica para a gente. Isso é algo novo, né? Foi instituído aí por uma instrução normativa pela Receita Federal, né? Uma obrigação em nível federal pela Receita Federal do Brasil, né? Foi instituído aí pela instrução normativa em 1848. Finalzinho de novembro aí de 2018. Finalzinho de novembro, né? E vem sendo trabalhado aí junto com a CNA, a Receita Federal e os produtores, né? Com ajudas aí para que a Receita Federal entenda o que pode ser ou não adequado aí a rotina do produtor e que vai começar a se exigir a apresentação a partir agora de 2020. Vamos lá, esse é um prazo importante então. Então, ela foi instituída lá no finalzinho de 2018, ano passado ficou nessa discussão que você disse para encontrar aí o que se encaixasse com o perfil prático do produtor. E agora, então, 2020 começa de fato a entrega. Isso, nós tivemos aí durante esse período aí de novembro de 2018 até agora, em janeiro de 2020, né? Um prazo de adequação onde foi usado aí alguns produtores como modelo, né? O produtor, ele ia voluntário, né? Não era uma obrigação ainda. O voluntário, ele mandava os dados para a FAMAT e para a CNA e nós fazíamos a inscrição dele para que ele participasse desse programa piloto, né? Para que a Receita Federal também entendesse o lado do produtor e a gente conseguisse algumas alterações que, no entendimento do setor, ia acabar travando um pouco a atividade, né? Perfeito. Então, vamos só primeiro explicar o que é o livro caixa, vi que você trouxe aqui, né? O que significa isso na prática, que às vezes a gente já trouxe aqui em alguns programas, essa diferenciação do livro caixa, que é o que o fisco exige, com aquela atividade contábil da empresa, o que é de fato o que é exigido nesse ponto? Isso, então. O produtor, ele já trabalha aí com o livro diário, né? E diferente do que tem sido exigido aí pela Receita Federal. O instrumento exigido pela Receita Federal é um instrumento de escrituração fiscal, né? Contábil, que ele contém o resultado da atividade naquela propriedade. Receitas com despesas de custeio, os investimentos e os demais valores gastos durante aquele ano, né? Mais ou menos como para a pessoa física ali, quando você precisa, às vezes, fazer uma comprovação ali também. Ou uma empresa que não seja do campo, tem aquela comprovação fiscal que você precisa entregar. Então, é esse o caso aqui. Isso, e ele contém só as informações para o fisco. Então, o produtor não deve confundir com outras informações, né? Agora, vamos lá. Todos os produtores precisam entregar ou tem uma faixa, um perfil de produtor? Não, não. Ele é definido de acordo com a atividade, com a receita bruta da atividade na propriedade. Então, o que ficou instituído é receita bruta na atividade superior a 4,800 milhões, né? 4 milhões e 800 mil reais deverá ser entregue ao arquivo digital, né? Esse prazo de entrega para 4 milhões e 800 mil reais, ele passa a ser cobrado em 2021. Então, o produtor que no ano de 2020 atingir 4,8 milhões ou superior, ele fica obrigado a entrega a partir do ano de 2021. Então, vamos lá. Se a movimentação, esse ano agora que a gente está, a gente está em fevereiro de 2020, se a movimentação financeira ao longo desse ano atingir esse valor, no ano que vem esse produtor precisa entregar. Em 2021 esse produtor é obrigado. Essa hoje é como vai ficar, né? De acordo com a instrução normativa. Essa vai ser a obrigatoriedade para os próximos anos. Tá. E o deste ano agora? Do ano de 2020, que é o prazo, né? Para entrega no dia 30 de abril, é referente ao ano-calendário de 2019. Sim, ano passado. Especificamente para o ano-calendário de 2019, a entrega em 30 de abril de 2020, o limite é aquele produtor que atingiu 7,200 milhões, né? 7 milhões e 200 mil reais ou acima, né? Tá, então vamos lá. Então, é um ponto importante aqui. Primeiro tem o prazo para esse caso aqui específico, né? Do ano corrente, ano passado, no calendário, com essa movimentação de 7 milhões e 200 mil. Ou seja, a partir do ano que vem, os produtores, né? Produtores que têm um faturamento menor também vão ser incluídos. Vai haver essa necessidade, que é o que você traz aqui. Isso. Isso a gente vai ficar, então, com dois prazos de entrega, né? Pra 30 de abril de 2020, que é relativo ao ano-calendário de 2019, é aquele produtor que tem um faturamento 7,200 milhões ou maior, né? 30 de abril de 2021, que é referente ao ano-calendário de 2020, às atividades de 2020, é aquele produtor que tem um faturamento de 4,800 milhões ou superior. Ou seja, o produtor que se encaixa, que não se encaixou aqui no ano passado, já tem que ficar atento pra esse ano, essa movimentação de livro caixa deve ser feita aí, acompanhando tudo, pra que lá na frente não tenha a dificuldade de juntar, reunir essa documentação. Ele tem que ficar atento porque esse prazo de 7,200 mil, né? 7 milhões e 200 mil reais é um prazo excepcional para o ano-calendário de 2019. A regra que vai vigorar a partir de 2020 é 4,800 milhões. Perfeito. Produtores que faturaram menos que esse valor aqui em 2020 não têm essa obrigatoriedade. Não são obrigados à entrega do livro caixa digital. Beleza. Como deve ser feita essa entrega, Thiago? Vamos lá. Então, a escrituração do livro caixa do produtor rural deve ser realizada de acordo com o layout vigente e o manual de preenchimento. Esse manual e esse layout, ele é definido pela Receita Federal, né? Tem uma coordenadoria que é específica pra esse assunto, que ela já disponibilizou o layout e o manual de preenchimento. Deve seguir esse layout e esse manual de preenchimento. É um padrão ali. É um padrão que deve ser usado, né? O produtor tem que acessar o site da Receita Federal, usar esse layout e esse manual de preenchimento pra ele estar fazendo a entrega. Muito bem. E tem a assinatura digital também. Isso, né? Como qualquer outro, né? Programa que você faz a entrega pra Receita Federal, ele deve ter assinatura digital do produtor rural, né? Válida aí pelo ICP Brasil, né? Ele deve conter. Lembrando que em questão do layout vigente, o manual de preenchimento, a FAMATO fez um informe. Que foi passado para todos os sindicatos rurais, através do e-mail e também via WhatsApp, né? De um informe que contém os anexos, né? Que é o layout, é o manual, perguntas e respostas também que foi elaborado pela Receita Federal. Ou seja, você produtor que é aqui de Mato Grosso, então de outras regiões também, procura o seu sindicato rural. Se você ainda tiver dúvida, né? O Tiago tá aqui explicando. É muito intuitivo também, mas é claro que como é pela primeira vez, sempre requer aí um cuidado maior aí, né? Dos contadores pra poder estarem de acordo com o que é exigido. Então, fica essa dica, tá? No seu sindicato rural ou mesmo na própria FAMATO, né? Entre em contato pra poder conseguir já os anexos aí que vão facilitar esse seu preenchimento. Tiago, podemos seguir então. Vamos lá. Quais são os meios utilizados pra transmissão? Os meios utilizados, né? Deve ser o acesso pelo ECAQ. O ECAQ é o sistema da Receita Federal. É um acesso comum aí já, principalmente para os contadores, né? Que faz essa parte contábil da produção rural, né? Dos produtores rurais. Ele vai acessar o ECAQ e vai na aba Meu Imposto de Renda, né? Utilizando o certificado digital. Após ele fazer toda a informação, seguindo o layout, seguindo o manual, vai ser gerado um arquivo, né? Que é a apresentação gerada. Vai ser gravada essa transmissão e vai ser gerado um arquivo para o produtor validando essa entrega, né? Perfeito. Isso aí, mais ou menos semelhante ao que é com o Imposto de Renda da Pessoa Prisca, né? Ele faz a entrega online e recebe, claro, um número ali que confirma. E esse número é muito importante porque ele precisa ser utilizado em outras ocasiões também. É, ele pode ser utilizado em outras ocasiões, né? Até porque o produtor tem um prazo aí de 5 anos para fazer uma retificação, né? De acordo com essa receita. Se ele precisar retificar o que foi apresentado, ele tem aí um prazo de 5 anos. Perfeito. Vamos fazer uma breve pausa aqui, Tiago? A gente tem mais informação ainda no segundo bloco. Então, aqui você que está nos acompanhando, né? Já está sabendo sobre essa obrigatoriedade. Os prazos, o Tiago já bem mencionou aqui. 30 de abril, então, agora, desse ano com o ano corrente de 2019. Com faturamento acima de 7 milhões e 200 mil reais. A partir do ano que vem, então, prazo para 30 de abril do ano que vem. A declaração relacionada ao exercício de 2020, aí com um valor, né? Um montante acima de 4 milhões e 800 mil reais. Aprendi direitinho. Isso, isso, né? Está no caminho certo. Vamos fazer, então, uma breve pausa. Daqui a pouquinho a gente volta aqui de Cuiabá. Este é o Bom Dia, Senado Mato Grosso. Continue com a gente na TV ou no Facebook. Com certeza, ficando sempre mais bem informado. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta. Este é o Bom Dia, Senado Mato Grosso. Mais uma vez aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. Nosso ponto de encontro semanal, todas as quartas-feiras. Sempre trazendo assuntos que podem te ajudar no dia a dia da sua propriedade. Seja no campo, ou então na questão tributária, na questão fiscal, como é o caso desse tema que a gente trouxe hoje aqui para você. A gente está falando sobre o livro Caixa do Produtor Rural, que passa a ser exigido, tem que ser entregue a partir agora de 2020. O prazo é até o dia 30 de abril. E quem está explicando tudo isso para a gente é o Tiago de Moraes Costa, que é da Federação de Agricultura e Pecuária aqui de Mato Grosso. A FAMATO é analista de assuntos trabalhistas e tributários. Tiago, uma recapitulação rápida aqui então. Quem tem que entregar esse ano é quem teve uma movimentação no ano passado acima de R$ 7,2 milhões. Isso. Quem teve a movimentação em toda a sua atividade rural de R$ 7,2 milhões ou acima. Ou acima. E a partir do ano que vem, 2021, aí é uma movimentação de R$ 4,8 milhões agora no exercício 2020. Então, se você se enquadra nessas duas situações, está acompanhando o nosso programa, fique atento a essas dicas, essas orientações, porque o prazo está logo aí. Tem pouco mais de um mês para cumprir, pouco mais de dois meses para cumprir esse prazo, já que é até o dia 30 de abril. Tiago, vamos lá. Você encerrou explicando algum ponto com relação à entrega e vamos para o certificado digital. Vamos explicar isso aqui. Então, o certificado digital, ele é obrigatório, é obrigatório o uso aí para assinatura. O certificado digital é a assinatura digital do produtor rural. Então, o produtor deve contratar e fazer a compra de um certificado digital para ele poder estar fazendo a assinatura. Perfeito. Lembrando que pode ser feito pelo produtor com seu certificado digital ou seu procurador legal. Uma dúvida aqui, Tiago, a gente está falando de entrega individual do produtor rural. Então, não é uma entrega da propriedade, não é um CNPJ, a gente está falando de pessoa física, é isso? Isso, isso mesmo. Na próxima tela, eu sei que você traz um ponto que é importante e que eu acho que gera dúvida também. Tanto é da pessoa física que o prazo é o mesmo da entrega do imposto de renda da pessoa física, que é 30 de abril. Perfeito. Vamos virar a próxima tela aqui, que eu sei que você traz uma exploração da atividade. Como proceder no caso de uma exploração de uma propriedade rural, de uma unidade rural, por mais de uma pessoa física? Esse é um ponto chave aí. Esse é um ponto chave, porque muitas vezes em sociedade ou contratos de parceria, o que o produtor precisa estar enquadrando é... São duas pessoas exercendo a atividade. As duas pessoas têm que atingir esse faturamento, né? A atividade tem que atingir, para o ano de 2020, a entrega, cada um tem que ter atingido 7,200 milhões, né? 7 milhões e 200 mil reais. Tá, então não é aquela propriedade que movimentou aquilo, nesse caso específico, que são duas pessoas. Não, não. É o percentual de participação de cada um. Claro que seriam acionistas ali de uma propriedade, cotistas ali de uma propriedade. Aí tem várias casas, né? Acionistas, questões solidárias, né? Ali, questão de parceria. Ele tem que fazer o levantamento se cada um atingiu o que é obrigado pela Receita Federal. Perfeito, perfeito. Vamos partir para a próxima tela, então. No caso da exploração de uma unidade rural por mais de uma pessoa física, como deve ser verificado o limite da Receita Bruta para fins de obrigatoriedade de entrega desse livro caixa? Você já comentava mais ou menos ali, né? Como deve ser feita essa verificação? É o que nós tínhamos comentado, né? A maioria dos contratos, ele tem uma participação de lucros ou valores, e então o produtor, ele deve conferir cada contrato e ver se cada um que é pertencente a esse contrato, se ele atingiu o que é obrigado aí pela instrução normativa, né? Que são os limites. Caso não atinja, é só aquele que realmente ultrapassou, que atingiu ou ultrapassou o percentual. Perfeito. Então, são dicas aí extremamente importantes que podem suscitar dúvidas, né? Como o Tiago está explicando, é a primeira vez que o produtor, de fato, precisa realizar essa entrega, e por isso a gente está tentando aqui, além de trazer as informações, supor algumas dúvidas que possam vir a surgir na hora dessa entrega, né Tiago? Isso, isso foi trabalhado junto com a Receita Federal e a CNA, e foi criado perguntas e respostas, um manual, mas lembrando que não aconteceu ainda a entrega, né? Então as dúvidas estão por vir, né? Ou seja, podem surgir mais dúvidas, claro, evidentemente, daqui pra frente, como acontece todo ano, por exemplo, no imposto de renda, né? A Receita Federal fez, né? A parte dela, o que ela acha que pode surgir de dúvidas em relação ao sistema, às obrigações, nós fizemos, né? Pensando ali com o produtor, como que ele vai fazer e o que pode gerar as dúvidas, né? E a gente tentou chegar o mais próximo possível do que vai ser a realidade, né? Perfeito. Você falou ali de certificado digital e vem sempre aquela pergunta, né? É obrigatório que o produtor tenha um contador pra resolver essa questão? Não, não. A instrução normativa, né? A Receita Federal não traz como obrigatório, né? O produtor rural, ele pode fazer até porque o material é meio intuitivo, né? Pra que ele mesmo faça. Então não é obrigatório a contratação de um profissional, né? Um contador. Mas o produtor, na maioria das vezes, ele já tem, né? Uma pessoa que faça essa parte contábil dele. Então não existe a obrigação, só precisa que a pessoa tenha um contato ali, né? Com a parte contábil dele certinho pra que não tenha nenhum erro. Porque a Receita Federal, ela pode linkar, né? Algumas informações, então tem que ser realmente apresentado a realidade ali daquele ano. É, num caso, por exemplo, como você disse, mais de uma pessoa explorando a mesma unidade rural, né? É importante aí ter isso muito bem delimitado com relação aos contratos. Justamente se esse cruzamento pode acusar erros aí, Uma eventual malha fina acabar complicando a vida, né? Tendo uma burocracia lá pra frente pra resolver. Com certeza. Nós sabemos que qualquer tipo de obrigação, né? Ela pode trazer alguma dificuldade depois com questões da Receita, né? A Receita pode estar notificando por algum tipo de erro. Então o produtor, ele tem que realmente fazer um levantamento ali geral da sua área, né? Da sua atividade ali, junto com contratos. Com todo tipo de atividade que ele exerce que gera um faturamento, né? Perfeito. Vamos lá, uma outra dúvida que você elencou aqui, que pode ser comum ouvir acontecer, né? No caso de uma propriedade, um produtor que financiou um bem, financiou um equipamento, um trator, enfim, uma colheitadeira, como ele deve efetuar a declaração daquele bem? Pelo valor total, pela parcela, qual que é a orientação? Então ele tem que fazer do valor, não o valor total, né? O valor total daquele ano. O que ele pagou naquele ano. Isso, o que ele teve na atividade daquele ano. Ele fez o uso, pagou 12 parcelas. Então essas parcelas são referentes ao exercício da atividade naquele ano. Então sempre vai ser o exercício da atividade do ano-calendário. Não o valor total, que aí vai se prolongar por um parcelamento e algo do tipo. Perfeito. E aí, claro, descrevendo aquele valor com que foi gasto, né? Sim, sim, com certeza. Está sempre, evidentemente, muito bem descrito. Obviamente, vamos lá. Tem uma dúvida que você acredita também que pode vir a acontecer, especialmente aqui em Mato Grosso, né? A diferença entre o livro caixa e a escrituração digital não são as mesmas coisas, né? Tem uma exigência estadual aqui, né? Isso, não são mesmo, né? Tem uns nomes parecidos, o produtor pode chegar a confundir, mas o livro caixa é uma obrigação a nível federal, né? E o ECF, né? Que é a Escrituração Fiscal Digital, ela é uma obrigação do Estado de Mato Grosso, né? Que ela já vem vigente há algum tempo. Então são coisas totalmente diferentes, né? São duas obrigações aí para poder cumprir e não se substituem, né? É importante que isso fique claro, então. Os fins são totalmente diferentes e também a obrigação, uma é nível estadual, então são os produtores do Estado de Mato Grosso, das propriedades no Estado de Mato Grosso, e outro é nível federal, né? O livro caixa é nível federal. Perfeito. Agora você passou ali, né? Tem os limites, né? Os produtores aí que tiveram faturamento, são aquelas pessoas que são obrigadas a realmente fazer essa declaração, né? Essa entrega. Existem casos ou podem ser casos de produtores que voluntariamente, mesmo não atingindo esse valor, que tenham talvez o interesse de fazer essa declaração. Ele pode, é um risco, não é? Qual a avaliação? Sim, sim. Ele pode continuar fazendo como nós já temos, né? Nós já tivemos alguns produtores voluntários, né? Que nos ajudaram em toda a criação desse manual, do que poderia ser feito até para nós conseguirmos algumas alterações nas normas, né? E esses produtores que não atingem 4,800, né? Ou 7,200, que são as obrigações, eles podem sim voluntariamente estar fazendo junto à Receita Federal. Perfeito. Então, algumas dúvidas aí que podem vir a surgir, já respondidas com antecedência pelo Tiago. Vamos lá. Quem tiver mais dúvida, Tiago, qual é a orientação, então? Vamos lá. Tem a próxima tela aqui. Onde conseguir informações, né? O site da Receita Federal, ele tem uma página ali direta somente para esse assunto, né? Então, o produtor, ele deve acessar o site receita.econômica.gov.br e buscar os campos orientações. A parte tributária ali tem declarações e demonstrativos. E aí, ele vai achar uma aba com tudo que ele precisa ali, só referente ao livro caixa digital. Perfeito. Então, está aqui o caminho. Te lembra que aqui em Mato Grosso tem a FAMATO, tem os sindicatos rurais, o pessoal pode tirar dúvida, né? Ou seja, essas próximas semanas aí, até o dia 30 de abril, realmente, na hora do vamos ver aqui, começam a surgir dúvidas. Você já trouxe algumas aqui, mas outras podem surgir. Tenho certeza que a equipe do sindicato rural e da própria FAMATO vão estar à disposição, é para orientar o produtor, né, Tiago? Isso, isso. Nós já fizemos um informe técnico aí, com todos os anexos aí, que o produtor vai precisar de uma forma mais na leitura e linguagem, né, do produtor rural. Estamos sempre à disposição, né, a equipe técnica da FAMATO, junto também com a CNA em Brasília, a gente trabalhando isso. E também, caso o produtor tenha dificuldades, né, durante a apresentação, caso os contadores desses produtores tenham dificuldades, na entrega do livro caixa, que ele entra em contato com a gente, para nós também entendermos a realidade e poder ajudar, no máximo, o produtor rural, né? Maravilha, Tiago. Obrigado pela sua participação aqui, já trazendo informações importantes para você, produtor rural. Vamos lá, quando a gente fala de receita, fala de fisco, tem que... Não é para brincar, não dá para deixar para depois, né? Tem que realmente se atentar às informações para que isso seja feito da melhor maneira possível. Tiago, obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou pela TV, pelo Facebook, tá? Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje falando, então, sobre livro caixa do produtor rural, essa entrega obrigatória, prazo dia 30, viu, gente? 30 de abril, com o Tiago Moraes Costa, que é da FFAMATO. Obrigado mais uma vez, obrigado a você, e até semana que vem.